Fala, fala galerinha! É isso, pessoal! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com os melhores do ano. Acabou o ano, né? Acabou o ano, acabou o ano. Adeus ano velho, feliz ano novo. Inclusive, se você ainda não assistiu a nossa tag dos 50% do segundo semestre, vai lá assistir porque a gente soltou terça-feira e tá show de bola. Eu só queria fazer um agradecimento antes de começar. Não sei como fazer. A gente agradeceu aqui e agradeceu os inscritos maravilhosos que a gente teve nos acompanhando durante esse ano. Ela foi tudo, somos várias pessoas. Foi a melhor coisa. Sério, foi um ano muito legal pra gente. A gente trouxe... Na verdade, a gente tá se construindo aqui ainda, mas a gente tá tentando trazer coisas novas, coisas que a gente acha pertinentes nesse booktube. Na verdade, a gente tendo sempre se divertir. É um negócio aqui. É um mosquito, minha gente! Acaba que no final das contas, o intuito maior é esse, né? A gente trocar ideias aqui e se divertir porque é bom. Vamos logo ao que interessa. A gente vai começar o nosso Oscar retrospectiva do ano aqui, dizendo, Caroline, o melhor filme de 2016. Qual foi? Quando eu fui responder essa tag, eu fiquei super triste porque eu me toquei que eu vi muito pouco filme esse ano. Sério, meu Deus do céu. Então as minhas opções estavam baixíssimas. Eu decidi colocar um filme brasileiro que eu vi agora no segundo semestre, que foi Nise. Que quando eu deixaram a Denise, uma psiquiatra muito importante ali na área da artterapia. E o filme é muito emocionante. Também não é um filme muito leve, não. Mas é muito bonito. E quem faz o papel principal é a Gloria Pires, que também a bicha se garantiu. O melhor filme que eu vi em 2016. Relativamente fácil, na verdade, de eu escolher, porque eu não lembro nenhum filme que eu tenha visto esse ano aqui. Embora eu tenha visto alguns filmes, mas o filme que eu vi mais recentemente, que mais me marcou assim, foi A Chegada. Porque, minha gente, que filme tu assistiu? Ainda não. Que filme bom. Ele tá no nível, tipo assim, a origem, pra mim, sabe? A origem e a Chegada tão tipo assim. Arrasou. Tanto na produção muito boa, como a mensagem que ele faz. Sabe o clima do filme é uma coisa meio passado, presente e futuro se alternando? Ninguém tá preparado não. Muito bom. Fica as dicas aí, viu? Qual foi a melhor banda de 2016, assim, que se destacou? Eu vou puxar um pouco a sardinha pra galera daqui, né? E eu não poderia colocar outra banda, senão Plutão já foi Planeta. Foi a banda que estourou aí no Superstar. Que, graças a Deus, todo mundo teve a vontade de conhecer, agora assim, né? O resto do Brasil. E foi uma galera que cresceu muito, assim, muito, muito, muito em 2016. E eles tão com outras promessas aí, né? Pro próximo ano. E eles tão ganhando, finalmente, assim, um espaço que merecem. Porque é uma banda muito boa. É uma banda autoral. É uma banda daqui. E é muito massa ver esse crescimento deles. Uma banda que eu acompanhei muito em 2016. Que também merece destaque. Pelo menos mereceu no meu Spotify. Foi uma banda que também saiu do Superstar. Que é a banda Melin. Dos Três Irmãos. Eu não sei se são os Três Irmãos. Acho que são os Três Irmãos. Aquilo que sabe da banda. Mas são três cantores maravilhosos. Que fazem uns vocalizes, umas harmonias muito bonitas. Versões muito bonitas. Tô aguardando ansiosamente o CD. Porque as músicas autorais também merecem destaque. E, ó, tão de parabéns. Porque que banda boa. Vamos saber agora qual é o melhor álbum de 2016. Eu vou citar dois álbuns. Que foram, acho que, os álbuns que eu mais ouvi esse ano. Assim, disparado. Um também é daqui de Natal, de Cristal. Não deixe pra amanhã o que pode deixar pra lá. Um álbum que está muito legal. Ver uma nova... Uma nova Cristal aí. Mas de muito boa qualidade. Como sempre, né? Porque Cristal... Sim. Cristal é Cristal. Pelo amor de Deus. Que voz. Que mulher. O segundo álbum que eu super ouvi. Assim, ele tá quase... Quando eu entro no carro, acho que ele começa automaticamente. Sozinho mesmo. Foi Remonta, de Lineker. Que desde setembro, eu meio que não paro de ouvir. Talvez. Foi um álbum, assim, bem presente durante... Ah, o segundo semestre. Mas que acabou, né? Levando a saída. Melhor álbum do ano também. Eu acho que um dos álbuns que eu mais ouvi. Embora não tenha sido o melhor. Não coloquei ele nessa categoria. Mas foi o que eu mais ouvi. Um dos. Dois. A Sinfonia de Tudo Piada. Banda Fresno. Nenhuma surpresa. Aqui, entre nós. Já falei um pouco, inclusive, desse álbum num vídeo que eu falei junto do livro que o Lucas Silver escreveu. Mas o melhor álbum desse ano, pra mim, é Fit and the Tantrums. Da banda Fit and the Tantrums. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu tava, tipo, numa live muito Maroon 5. Então eu ouvi e fiz... Nossa! É a nova banda Maroon 5. Quem é que diz isso? Mas é muito boa. As músicas são muito dançantes. Tem aquela quantidade certa de dance, de pop. Ah, tá de parabéns. Qual foi a melhor série de 2016? Pra mim, assim, na minha opinião... Ah, assim, pessoa física. Lançamento. Eu achei desezaz, que toda semana estou eu chorando e emocionadíssima. Porque, sério, quem não viu ainda, veja que é uma série muito amorzinha, que traz uma mensagem muito bonita, assim, muito, 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 muito bonita. E a pessoa fica cativada ali com os personagens. Outra série que eu não poderia deixar de citar, que não é atual, mas é uma série que ela está melhorando, assim, ó, a cada temporada, que é Shameless. Eu acredito que seja uma das minhas séries, se não a minha série preferida. Também eu sou oposta, né? Porque, às vezes, elas são, tipo, bem família e Shameless é, tipo, perdição e coisas loucas. E, meu Deus, mas foram as séries que mais me coisaram com a mesma palavra. Que mais representaram o meu ano. As séries desse ano, né, eu escolhi as séries que foram lançadas desse ano, pra citar aqui. E as melhores que eu assisti, acho que foram Westworld. Eu não tenho palavras para caracterizar essa série maravilhosa. Tu já assistiu ou vai assistir? Não. Vai, né? Eu vou primeiro ver as minhas, depois eu vou assistir as minhas. Eu tenho um monte, ok. Só isso, não tenho palavras para caracterizar. É a melhor série de todos os tempos. E a segunda série é uma série muito boa, minha gente. Porque envolve o quê? Música. E é The Get Down. É uma série que tem personagens principais negros do subúrbio de Nova York dos anos... 50? Não sei. Muito tempo atrás. Mas envolve toda a questão de drogas, de máfia, de tráfico. E, em meio a isso, música. Então, é muito legal. Super dançante. Da era disco. Ah, era disco aqui, Ana. É da era disco. Porque tem cantores de disco. Qual o melhor canal de 2016? É uma questão bem polêmica, né? Porque é muita coisa pra você escolher. É muita coisa. Mas a minha resposta tem uma historinha. Quem me acompanha no Twitter sabe que agora, no final do ano, eu fiz uma maratona depois das 11. E eu vou colocar as meninas como o melhor canal de 2016 por motivos de... Gosto muito dos vídeos, me identifico com os vídeos. Eu acho que eu me identifico porque eu me vejo ali também. Porque é uma dupla. Porque a Thalita também usa um banquinho. Tipo esse que eu uso aqui, ó. Esse é um banquinho. Principalmente pela química das meninas também. Porque, né? Quem já acompanha a gente sabe que a gente também tem uma química muito boa. E a gente consegue trabalhar muito bem. Então eu acho que existe uma identificação ali. Por esses motivos, acabou que pra mim foi o melhor canal de 2016. Que assim, que eu descobri em 2016. Entendi. O melhor canal que eu descobri em 2016 foi... Fiquei muito em dúvida. Na verdade, separei dois. Mas acabei escolhendo o canal de Fernandes Carião. Porque é muito divertido. Tem vídeos que você morre de rir. Tem vídeos que ele passa uma mensagem legal também. De aceitação, superação, sobre a vida e tudo mais. Uma reflexão legal. E é muito bom. Eu ia citar também o canal do Trigo. Porque eu não aguento, minha gente. Eu tava às duas de manhã. Eu gritava de tanto rir. É muito engraçado. É o canal mais divertido também. Qual o melhor booktuber em 2016? Outra questão polêmica. Pois temos vários amigos, não é mesmo? Vários. Que poderíamos citar. Maravilhosos. Mas eu vou citar, assim, vendo o Anon como um todo. Eu vou citar Yara do Conto Encanto. Justamente pela relevância que ela tem aqui. Relevância, versatilidade. É. Eu fiquei muito feliz que a gente finalmente conheceu Yara, né? Agora na Bienal. E foi... Eu acho que é mais legal ainda quando você conhece. Que você conversa e você sabe o que aquela pessoa pensa. E o que aquela pessoa quer pra vida. E o que ela quer pro canal. Então, eu acho que também faz diferença. A gente conhecer um pouco mais intimamente. E ver que ela traz projetos. Que ela traz vídeos. Que fazem muita diferença. Que inclusive eu sempre comento isso. Que os vídeos de discussão dela. Eu acho muito válidos. Muito, muito válidos. Assim, ela sempre traz temas muito pertinentes. Que valem a pena ser discutidos. Então, se por algum acaso vocês não conhecem o canal de Yara do Conto Encanto. Vá-se embora conhecer. Porque você não sabe o que você está perdendo. Agora! Eu resolvi que não ia ficar uma coisa repetitiva isso aqui. Então, eu não coloquei Yara também. Porque senão, né? Qual é a graça? O que é aquilo? Mas eu coloquei um canal que eu estou acompanhando faz pouco tempo. Mas que eu gosto muito de ver as opiniões que ele dá sobre os livros. Pra ver o jeito que ele fala. A maneira que ele mostra. A maneira como ele trata o canal. E os inscritos também. Que é Gustavo Lanzoni do canal Mão no Livro. É uma recomendação que fica aqui. Espero que cresça muito no futuro. Porque é uma pessoa que eu estou gostando bastante de acompanhar. E agora, qual foi? Me diga aí o seu melhor livro do ano. Pra quem acompanha o canal já há algum tempo. Não é surpresa. Mas eu trouxe A Visita Coral do Tempo. De Jennifer Reagan. Que foi um livro, assim, muito marcante. No meu primeiro semestre. E consequentemente, 2016. Como um todo. Eu não vou saber qual é a história. Porque é uma história bem, bem, bem louca. Mas... Ai, eu recomendo, gente. Sério. Se vocês gostarem de história louca. Que não tem muito nexo tempo. Sabe? A narrativa é meio louca. Mas que... Ai, eu não sei explicar. É só leiam. Leiam. Sério, leiam. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você quer comprar aquelas. Meu melhor livro de 2016 aqui. Provavelmente não será surpresa pra algumas pessoas. E é... O Gigante Enterrado. De Kazuo Ishiguro. Já até falei dele aqui no canal. É um livro maravilhoso. Uma fantasia. Que o autor escreveu depois de alguns anos parado. E ele escrevia não ficções, no caso. Depois voltou com essa fantasia. Que tem uma mensagem linda. Que tem personagens lindos. Sentimentos muito bonitos entre eles. E que deixa você com o coração apertadíssimo. Mas... Não acaba por aí. Porque tem uma mesa honrosa. Eu acabei de ler essa semana. As 5 pessoas que você encontra no céu. E ninguém tá preparado pra esse livro, não. Carol falou dele faz um tempo aqui no canal. E eu tive a oportunidade de ler. Porque Marcos, que é inscrito aqui do canal. Me deu de presente de Natal e minha gente. É muito emocionante esse livro. A mensagem que ele passa é muito entendível. Como é que se diz essa palavra? Não tem palavras. Não tem palavras. Não tem palavras. Não tem palavras pra descrever. Só que é um livro muito emocionante. Que passa uma mensagem muito bonita. E que todas as pessoas do mundo deveriam ler. Assina embaixo. Qual foi o melhor vídeo do canal esse ano, na sua opinião? O meu critério foi um vídeo que a gente se divertiu muito fazendo. Então eu trouxe dois. Eu poderia ter trazido mais talvez. Porque a gente só faz rir nesse canal. Essa é a verdade. Fazer o que? Eu vou citar a tag de Harry Potter. Por algum motivo eu gostei muito daquele vídeo. Eu me diverti. Eu não sei se é porque também é Harry Potter, né? Então a gente já facilita o tema e tal. O segundo vídeo que eu queria citar aqui foi o da Roleta Russa, minha gente. O da Roleta Russa foi o melhor vídeo. Minha gente, a gente riu muito fazendo aquele vídeo. Sério, ninguém tá preparado pra aquilo. Sério. Vamos fazer de novo. O que? Meu Deus, a gente riu muito. Eu sei que ninguém se deu bem naquele vídeo. Mas foi um vídeo muito divertido de fazer. Muito, 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 muito. E pelos feedbacks também, a galera gostou bastante. Eu vou jogar aqui na roda um vídeo que a gente arriscou e que a gente fez. Que a gente recebeu um retorno muito positivo do pessoal. Que foi o vídeo da paródia de Eu Amei Te Ver. A música Eu Amei Te Ler. Que a gente cantou aqui com o Pedro. E foi muito legal de fazer. Foi. E foi muito legal de assistir depois e de ver o resultado. Ah, foi tudo bacana. Ah, vamos nessa. O que? Podia dizer a Roleta Russa. Podia dizer vários outros. Mas o que? Mas o que? Mas o que eu não disse. Pronto. Vai falar isso também, pô. Então diga aqui nos comentários pra gente qual foi o seu melhor livro de 2016. Qual o melhor booktuber que você acompanhou? Qual o melhor filme? Diga pra gente aí pra gente ficar sabendo e pra gente dar uma conversadinha a mais sobre isso. Pra 2017 a gente já tá com um planejamentozinho em andamento. Então deixa aqui embaixo também temas que vocês querem que a gente traga, que a gente escuta. Indicações de livros que a gente possa ler. E não esquece que a gente tá o que? Toda terça e sexta. Aqui. Aqui ó. No mesmo o que? No mesmo horário. Todo mundo bem juntinho. Não vai ter férias. E a gente também queria... Agradecer mais uma vez. Agradecer. E a gente queria desejar também um ótimo 2017 pra todo mundo. Que todo mundo entre assim ó, com o pézinho direito. Sabe? Ah, eu mando um monte cheio de energias boas, leituras ótimas. Avelhear os projetos. Ah, é só realização. Só realização de felicidade. Então fica ligado em 2017 que vem novidade por aí. Vem mesmo. Estamos sempre aqui na busca da novidade, né? A gente trabalha ali num negócio da novidade e tal. Show de bola. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e deixa, né, seu comentário aqui. E se não for inscrito ainda, se inscreve para ficar ligado em absolutamente tudo que acontece aqui no Elefante Literário. Valeu! Valeu! E agora vamos pisar aqui um pouquinho nos livros pra dizer qual foi o melhor livro. Pisar nos livros? Pisar nos livros eu não entendi também. Pisar! Eu quis enxergar, ok? E agora vamos meio que voltar um pouquinho ao assunto do... Não, nada a ver. Vamos agora saber qual é o melhor livro do ano. Qual foi o melhor seu livro? Melhor seu livro. Vem aí sentindo-se o que eu disse.